Se toca, se liga Cai fora, desliga Se manca e me esquece Pensando bem, desaparece É fácil perceber Quando o outro não tá mais afim Não sei por que você Ainda não descronou de mim É chato te falar Mas não vejo outra saída Vou ter que desdobar Vê se sumir da minha vida Se toca, se liga Cai fora, desliga Se manca e me esquece Pensando bem, desaparece Se toca, se liga Cai fora, desliga Se manca e me esquece Pensando bem, desaparece É fácil perceber Quando o outro não tá mais afim Não sei por que você Ainda não descronou de mim É chato te falar É chato te falar Mas não vejo outra saída Vou ter que desdobar Vê se sumir da minha vida Vê se sumir da minha vida Se toca, se liga Cai fora, desliga Se manca e me esquece Pensando bem, desaparece Se toca, se liga Cai fora, desliga Se manca e me esquece Pensando bem, desaparece Quem gostou faz barulho